Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balanço a caminho do mar Moça do corpo dourado do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Bem-vindo ao canal do YouTube do Bossa Jazz Brasil Meu nome é Carlos, eu sou do Brasil Este canal do YouTube está dedicado a ensinar tudo o que você precisa saber sobre Bossa Nova e Jazz Neste vídeo, vamos entrar em um dos patrões mais importantes na Bossa Nova O ritmo que faz esse gênero tão distintivo e captivante Usando o clássico tune The Girl From Ipanema By Antonio Carlos Jobim As an example, eu vou te ensinar Eu vou te ensinar como tocar esse patrões no clássico Eu vou te ensinar como tocar Eu vou te ensinar como tocar no clássico Of all the chords You will have no trouble to follow along and mastering those essential Bossa Nova patterns But that's not all In this video, I'm gonna point Most common mistakes that the people make when playing Bossa Nova This video is a must watch for anyone that loves Bossa Nova And wants to know more about this beautiful style So sit back, relax, and let's dive into the world of Bossa Nova together Let's try to understand I'm gonna play first with no syncopation Now I'm gonna play with I put all three fingers right now This makes a lot of difference when we are playing You can see my thumb coming after the chord When I change the chord Normal Again The syncopation Normal Again The syncopation Então, nós temos dois padrões diferentes apenas nessa parte da música. Claro que temos muito mais, mas a coisa mais importante para fazer para entender essa sincopação, vamos tentar tomar esses dois padrões. A primeira parte. Quando terminamos esses dois, eu tenho essa sincopação aqui. O que eu vou fazer é lentamente. Tchau. 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 Tchau.